E agora vamos fazer uma ronda aqui na sala da 3001, ano letivo de 2010. Aqui vocês estão vendo, ó... Leves pichações aqui. Isso aqui não fui eu, isso aqui não fui eu. Tá, gente, aqui é filho. Gente, vamos entrar agora na sala da 3001 pra vocês verem o inferno que é essa sala. Aqui o grupo das 4 aqui. Manuela. Bia, Cri. É a única que eu tenho. Bia, Bia. Dá tchauzinho. Juliana, Carneiro. Juliana. Juliana. Oi, Evelyn. Olha pra cá, cara. Tem que filmar a cara. Aqui é a Poliana, noiva cadáver. Não, só o tchauzinho, só o tchauzinho. Só o tchauzinho. Bola, tem paparados. Vistava Barbudo. Bom dizer que eu não gravo o nome de ninguém aqui. É o quê? Vem cá. Vem cá, Pucati. Quero sex hoje não. Não, sex hoje não. Não, hoje não. Porque a gente vai tocar muito ovo na verdade. Não, não, não quero sex hoje não. Não, não, não quero sex hoje não. Não, não, não quero sex hoje não. Sex hoje não. É pra você gravar, só o tchauzinho. Ah, tá, tá. Pra gravar, tem que gravar? Não, sério? Pra gravar, tem que ficar com a farinha muito grande. Eu esqueço o nome dessa menina, é Dayana, é Dayana? É Dayana que tá me ouvindo. É ela que é a Dayana? Não, é. Ela é Camila. Aline, olha, Aline, Aline. É, é, isso aí, é, isso aí. Só o melhor do que eu vou pegar a minha parceira. Aqui é o bonde da bagunça. O que eu vou pegar a minha parceira? E agora você vai ouvir agora a Dona Letícia entrando pela porta. Não tá nem me ouvindo, agora vamos filmar, vamos filmar agora o grupo da Farofada, de Farofeira. E Ceboso da Fada. E aí, olha pra cá, olha, manda um beijinho. Manda um beijinho. Por favor, por favor, por favor. Manda um beijinho também pra câmera. E aí, olha, simpática, simpatizou com a câmera, meu coração, caralho. Tá cisudo, tá cisudo. Dá um tchauzinho, tá cisudo. Dá um tchauzinho, tá cisudo. Tá cisudo. Tá cisudo. Tá cisudo, tá cisudo, tá cisudo. Tá cisudo, tá cisudo, tá cisudo. Calma aí, cara. Vai aqui de novo? Bora mais bonito da sala.